Fui certa vez ao Ribatejo Que rico dia, que dia tão bem passado Desses dias que a gente não esquece mais Vi curiosos tourearem com destreza Numa espera de toivos ao romper d'alba E assistindo a uma corrida à portuguesa Toda a beleza do toureio Maria Alva E assistindo a uma corrida à portuguesa Toda a beleza do toureio Maria Alva Vi um forcado dando ao toureio meia praça Batendo as palmas com a coragem das raras Entusias manda a multidão impondo a raça Com a valentia que era uma pega de caras Entusias manda a multidão impondo a raça Com a valentia que era uma pega de caras